Hoje vamos falar sobre INSS, revisão da vida toda, a justiça manda liberar quase 2 bilhões de reais que vai beneficiar milhares de pessoas que estão na fila do INSS que pediram a tão sonhada revisão e irão já começar a receber nesse mês de junho. Será que você está incluído nessa leva? Vem comigo, dá o seu like, ativa as notificações que eu vou trazer todos os detalhes sobre essa informação importantíssima para você que está aí já circulando na internet, vem dando o seu like, ativando as notificações, se inscrever no nosso canal para a gente aprender um pouco mais sobre isso. O Conselho da Justiça Federal liberou 1,9 bilhão para que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pague ações de concessão ou revisão do benefício de aposentados. Ao todo serão contemplados quase 120 mil beneficiários que ganharam 92 mil processos contra o INSS na ação de revisão. O valor irá quitar as chamadas requisições de pequeno valor, que são as RPVs, que são atrasadas de até 60 salários mínimos. Para receber a revisão do INSS nesse lote de junho, é preciso que o processo tenha chegado totalmente ao final, sem possibilidade de recurso do Instituto, além, a ordem de pagamento deve ter sido emitida pelo juiz em alguma data do mês de maio. Vou colocar na tela aqui para você poder acompanhar comigo. Olha só, o dinheiro cai na conta do segurado após a liberação feita pelo Tribunal Regional Federal, que é o TRF. Os tribunais abrem contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica em nome do aposentado ou do seu advogado para fazer o depósito. Olha só, quem vai receber aí 60 salários mínimos, 1.320, 1.320 vezes 60, dá quase 80 mil reais, 79 mil reais em 200. É o valor aí que algumas das pessoas que entraram na justiça contra o INSS pedindo a revisão irão receber. A consulta de revisão do INSS para saber se irá receber neste mês é feita pelo site do TRF da sua região. Para você saber, joga aí, qual o TRF de Minas Gerais no Google? Qual o TRF, por exemplo, de São Paulo ou Mato Grosso do Sul? É o terceira região. Aí você vai entrar no site desse TRF e abrir a consulta aí para você saber se você vai ser beneficiado, contemplado aí no mês de junho. As RPVs deste ano têm dois limites. Até o dia 30 de abril valem R$ 78 mil, com o salário mínimo de R$ 1.302, que vigorou no país de 1º de janeiro até o dia 30 de abril. A partir do dia 1º de maio, com o reajusto mínimo que subiu para R$ 1.320, o valor, como eu disse, muda para R$ 79 mil. Então, notícia boa para você que entrou aí na justiça contra o INSS, você que pediu uma revisão. Se o seu processo foi finalizado até maio, você provavelmente vai receber no mês de junho. Para saber se você vai receber ou não, acesse o site do TRF da sua região, entre com os seus dados lá, que você vai ter acesso a essa informação. Então, o INSS começa aos pouquinhos a pagar as ações que eles perderam na justiça, essas revisões da vida toda. Gostou da notícia? Dá o seu like, ativa as notificações. Se você conhece alguém que está com algum processo contra o INSS, manda, dispara esse vídeo para essas pessoas, porque eu tenho certeza que essa informação é muito, muito importante para todas elas. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu.